Eu chego pra você mandando rap pesado Eu chego pra você mandando rap acelerado Bem novamente, rapidamente, minha rima é bem na mente Desculpa se você é um babaca da minha mente Então pode que eu vou improvisar Se não gostou da minha rima pode sair pra lá Pode que eu vou continuar, pensei que tinha acabado Foi mal, eu sei que seu trapo tá todo ferrado Não acabou, foi mal aí, montei o flow Gostei do teu boné, nega lá, esmaquei malu Ainda tem tempo, pode que Temos no parceiro mano, hoje tu vai perder Então, tu colou na roda mas já tá todo travado Não sabe fazer o free parceiro, tá no lugar errado Meu mano, agora eu chego, eu te faço o recado Tu errou na tua rima agora porque tá cavaço Meu mano, eu chego agora que te arregaço Meu mano, tu tá no legal errado Agora eu te passo o recado Eu tenho uma travada também, tu tá ligado Agora que eu te faço, agora eu te mato nesse traço Meu mano, agora eu chego Vou te explicar, você e tu me dá no lugar errado Aqui não é pro gato pra você que não sabe rimar Eu também tô no travado mano Esse é o beat, não gostou, meu parceiro só respeita e assiste Eu chego no rap parceiro então ninguém me engana O teu rap é tão sujo igual com a mesa e essa mancha Eu tô lembrando o parceiro, eu chego e me destaco Pra ver como eu chego agora e te arregaço Porque tu tá ligado agora, tu tá me olhando Aí eu tava pensando agora, eu tô te expulachando O parceiro que esse é o rap, eu mando no improviso Passou de frente comigo, agora já era ficou fudido Eu dei uma gaguejada, mas não pega nada Porque eu chego no telefone bolado O parceiro não sabe como eu vou lá no meio do nada Então, esse é o freestyle parceiro Essa é a minha arte Tu perdeu pra mim hoje porque é só o combate Pode crer, vamos lá É a mancha do sangue do seu que eu vou tirar Pode crer, vou terminar, manter ou proceder Pode crer, vamos lá Camisa do Barcelona, acabei de travar Mas pode crer, pode pá Cheguei pra representar São Vicente A minha é Zara, não é de demente, vaza pra lá Se não gostou, foi mal aí, aqui que eu sou doutor Pode crer, vou terminar Não causou o tempo não Não precisa é chorar Seca essa lágrima Pode crer, primeira vez que eu batalho Tô gaguejando, pode crer, pode pá Mas agora eu acabei E é nóis, pode crer, humildade que vale